95 a 2010, estão me soprando aqui. 95 a 2010, perfeito. E aí eu até queria trazer um registro, um exemplo, que eu acho que ilustra bem esta geração. Eu aqui na Oeste, logo que comecei como editora do site, tive o privilégio de começar quando tudo era mato ainda, sabe, Fioza? Eu já ouviu falar que você foi a primeira funcionária da Oeste. Pois é, crachá 01, tudo era mato. Bacana. E um desafio enorme para contratar jornalistas, um grande desafio. E tínhamos uma equipe muito pequena. E eu lembro que na época nós lançamos em plena pandemia de Covid-19, então um desafio ainda maior, contratava, falava com as pessoas por telefone, contratei muita gente sem conhecer, só conheci depois quando voltamos aqui para o escritório. E era muito engraçado, onde eu ia, eu falava, Oi, tudo bem, meu nome é Paulo, você conhece um jornalista, tem alguém para me indicar, manda o currículo. Porque realmente tinha essa dificuldade. Ela já chegou contratando, né? Muita moral, né? Poderosa, sim. Ela foi contratada 01 e já chegou contratando, já chegou com poder. Então... O menino é um furacão. E aí, eu lembro que recebi um currículo, estou contando tudo isso, era um menino de 22 anos, estamos falando aí, bem geração Z, recém-formado em jornalismo. Devia ser por volta de umas 7 horas da noite, eu estava trabalhando em casa, plena pandemia, todos confinados. Eu acho que eu devia estar umas 10 horas sentada já, trabalhando. E eu mandei uma mensagem para o menino, falei, Fulano, boa hora para conversar. Sou a Paula, da Oeste, me identifiquei, recebi seu currículo, boa hora para a gente conversar. E ele disse o seguinte, Oi, Paula, vou jantar. Você pode me ligar em 20 minutos? Que muito bom. Aí eu falei assim, vou dar ainda o benefício da dúvida. Vai que o menino trabalhou também o dia inteiro, está faminto. Eu sou uma pessoa que quando tenho fome, também não processo muito bem. Vou dar o benefício da dúvida. Ele podia ter te pedido uma hora, ele pediu 20 minutos. 20 minutos. Já é alguma coisa a favor. Mas aí eu respirei, fiz a seguinte pergunta para ele. Você está trabalhando atualmente? Ele disse não. Eu mandei um ok, encerrou a entrevista de emprego ali. Claro. É, porque ele demonstrou que... Escuta, olha o senso de urgência de uma pessoa desempregada... Você tem que se adequar a ele. Que está desempregada para um cargo de jornalista. Você imagina que cai um acidente aéreo, eu ligo para ele e falo, Fulano, vai lá cobrir o acidente aéreo, ele fala que precisa comer, precisa levar o cachorro para passear. Não dá. Não dá. Mas certamente era mãe, né? Que tinha feito o jantar e falou, você venha comer... Foi muito assertivo, viu, Dri? Porque em uma pergunta eu resolvi a parada. Já disse tanto dele, né? Eu não sei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho